Em 2019, só um jogador se aproximou de Gabriel Barbosa no Campeonato Brasileiro no quesito gols marcados, seu companheiro de equipe, Bruno Henrique, que teria até mais gols do que Gabigol, não fossem as batidas de pênalti do Camisa 9, mas, convenhamos, muito bem batido dos pênaltis pelo Gabriel, então merecidamente ele foi artilheiro do país e do Campeonato Brasileiro no ano que passou. Mas nós vamos ver dessa vez aqui neste vídeo os números do Sofascor, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, números de 2018 de Pedro, novo jogador do Flamengo, então pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, quando fez uma ótima temporada, e de Gabigol pelo Santos em 2018, quando ele fez sua última temporada antes de ser cedido pela Inter de Milão à equipe rubro-negra. Então, vejamos, Pedro pelo Flú, Gabigol pelo Santos, 2018, Campeonato Brasileiro, veja que os números são bem próximos. Gabigol e Pedro podem até jogar juntos, estando no mesmo elenco, por que não? São atacantes de características diferentes. São goleadores, mas Gabigol é um cara de circulação, o cara que sai da área, se movimenta mais, o Pedro faz o pivô, que o Gabigol não sabe executar muito bem. Então, são jogadores que podem até, estando no mesmo elenco, participar naturalmente de partidas juntos. Não tem que, obrigatoriamente, disputar a posição. Foram bem em 2018, em 2019 o Gabriel foi melhor ainda, Pedro se machucou, depois foi vendido para a Florentina, não conseguiu se firmar, e agora, em 2020, os dois tentando um novo momento na temporada que deve estar só começando. É isso aí. Valeu, saudações.